Uou, mais um vídeo de toby rey Vamos lá Uma guerra absurda aqui Onde eu estou? Ah não, peraí Vai Ah, peraí Peraí O que? Não, peraí Peraí, anvas uns Ah, peraí Peraí Tá, isso é fácil Esses caras de escudo são tão fácil E tem o melhor desafio Esses caras de escudo são tão fácil E tem o melhor desafio Será que os caras não ouviram? Tem que pegar as roupas Tem que pegar as roupas Deixem-se Se alcançam Vamos lá O que é de crédito? Vem tentar, vem Nem que as coisas que fizeram isso aqui duas vezes né pai Tipo, e outra dificuldade Nem ferrando Muito difícil É, tem que ficar perto É só tu Tem que ficar jogando É ai, isso entende Como é que faz? Que agora chegou os caras blindados Que agora é o ferro que veio Subiu Nadei Pessoal, o cara de escuro é fácil atirar no pé dele Eu disse só atirar no pé dele Acabou Tá, retira o que eu disse Tchau 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 bem fácil é dá pra fazer só que eu posso gravar até 15 minutos aí tipo pode me contar mais sobre esse lugar você merece isso ah é boa ideia é é é patrê é O meu namorado, essa pessoa aqui é muito legal, velho. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, velho. Já teve batalha lá. É legal, velho. Instalem-se, vocês ainda não instalaram. Tá de graça na PS Plus.